Aqui na Legítima Super 10 é assim, para o dia das crianças, qualquer brinquedo, só 10 reais, qualquer brinquedo, você escolhe o que quiser e paga apenas 10 reais, porque aqui na Legítima Super 10 é preço único, são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, com preço único de 10 reais, porque na Legítima Super 10, além de brinquedos para os meninos e meninas, tem também ferramentas, tem calçados, tem confecções e muito mais, na Legítima Super 10 tem potes plásticos, tem quadros, vale a pena você vir para cá e conferir de perto, são mais de 50 mil itens à sua inteira disposição, pelo preço único de 10 reais, porque na Legítima Super 10 é assim, você compra muito mais e economiza, a Legítima Super 10, em Joinville, na Doutor João Colim, bem no centro, número 125, vem para a Legítima Super 10, porque aqui é qualquer produto, pelo preço único, de 10 reais. Legítima Super 10